Música No seu televisor a TV Galega e na TV Galega o mesmo de bar que tem hoje a participação da Marilise Martínez. Mente o Martínez, né? Isso mesmo, Martínez. Agora vamos... eu acho sim que esse movimento de gincana foi uma coisa interessante porque acabou unindo a juventude, né? Rapazes, moças e famílias também, os pais ajudam porque tem os desafios, a tarefa, tem que encontrar isso, tem que encontrar aquilo e onde é que vamos procurar. E vocês têm um grupo, como é que é o nome do grupo de vocês? A nossa equipe é a equipe Arromba, a que eu participo. É, tem a formiga como mascote e realmente porque a gente tem a ideia de formigueiro mesmo. Todo mundo pega junto. E ajudando, né? As formigas elas conseguem carregar. A pessoa não entra na formiga porque ela tem uma meta, se tiver uma pedra ali ela tem a dificuldade desgraçada, mas ela vai por cima daquela pedra e ela nunca deixa de ir por cima da pedra. Ela vem hoje, amanhã e ela vai naquela pedra. Ela não é capaz de fazer o contorno, né? Sim. Mas ela vai. É, mas todas as equipes de gincana são vencedoras, são campeãs. A cidade de Blumenau ganha muito com a gincana cidade de Blumenau. São trabalhos e, na verdade, eu entrei na... sou gincaneira e iniciei a participação na gincana justamente pelos trabalhos sociais que são feitos, né? Então tem a arrecadação de alimentos, a parte social, a doação de sangue, que é extremamente importante, que é o ano inteiro. E é, claro, a emoção da própria gincana, né? Claro que é uma emoção... Mas ela é cultural. Hoje, se nós reunirmos os acervos de todas as equipes, eu não tenho dúvida que a gente constrói um acervo cultural dessa cidade absurdo, porque nós temos participantes que têm coleções maravilhosas, né? O gincaneiro, por si só, ele é um colecionador. Não pode ver uma coisa diferente que já está buscando. Então é muito bacana, muito bacana mesmo a gincana cidade de Blumenau. A ideia sempre foi de que isso também pudesse voltar para as escolas. Claro que a gente teve um prejuízo aí de dois anos, né? É, parado, né? Parado. Essa volta, o renascer, né? Sim, o renascer. Mas, por várias vezes, as equipes já participaram de gincanas, não só de escolas, mas também de hospital, do São Isabel, de grupos, de empresas. É extremamente interessante porque ele resgata a cultura. E partes da história da nossa gente daqui de Blumenau e de Santa Catarina, do país inteiro, na verdade. E você sendo advogada e da esportiva, né? Tem que te perguntar. Ganharam um tapetão? Não, nossa equipe não entrou com recurso esse ano, não. Não. Foi ponto a ponto mesmo conquistado, né? Claro que existem, né? Quando há alguma discussão, alguma equipe se sente injustiçada, claro que cabe recurso, né? Mas é muito tranquilo. Foi muito tranquilo, né? Nós temos a liga que resolve... Tem um tribunal. Tem, tem. Tem um tribunal para resolver isso. E os ganharam fáceis, ganharam difíceis? Como é que foi? Olha, nada é fácil em gincana, né? Tudo muito trabalhado. Mas a equipe... E a dificuldade das provas, como as provas são iguais para todas as equipes, a dificuldade é a mesma, né? Mas o que acontece realmente é um processo de organização, de energização também da equipe. Quando as coisas fluem bem, o resultado é positivo. E o teu marido é gincaneiro também? Também, filho, enteada, neto, todo mundo é gincaneiro na família. E não somos nem todos na mesma equipe. Ah, não é? Não. Minha enteada e meus netos são... Meus gênios são de uma equipe, da tribo dos anjos, da qual eu também já fiz parte. E eu e meu esposo somos da equipe Arromba. Então você deixou de ser anjo. É, deixei de ser anjo. Mas foi para Arromba. Foi para Arromba, é. A gente vai encontrando os amigos e vai... E é a primeira vez que Arromba ganha a ideia. Não, não, não. É. Uma das favoritas. É, sim, sim. Quantos participam? Olha, esse ano eu não tenho número. Mas com certeza mais de 100, 180. É, na gincana eu acredito que 140, 150. Mas integrantes o ano inteiro também. É uma equipe grande, uma das maiores. Uma das maiores, né? É, é grande. Eu acho que quem começou isso aí foi o Fabrício Wolff. Sim. É, que ele era chefe do Departamento da Juventude na Prefeitura. Eu era chefe do gabinete do Renato, aquela ocasião. É, hoje os jovens já não estão, mas estão jovens. É, já estão. Mas tem. Tem as gerações que não tem realmente discriminação de idade. Dos 8 aos 80. É, eu acho que ele sei. Une a família, né? Une a família. É muito bacana, muito bom. Os pais também ajudam. Sim. Pode servir até de motorista, se for o caso, né? Sim. E as provas estão muito difíceis, não? São sempre provas complexas, né? Tem que procurar contato. Tem que ter um raciocínio. Tem que ter um raciocínio da prova. Eu acho que foi essa vez que me telefonaram pedindo se eu sabia quem tinha, acho que era uma coisa do, não sei se era com relação ao automóvel, acho que era carros antigos, preços de automóvel, ou se era aquele, tinha um 440. Guia 4 Rodas. Guia 4 Rodas. Foi uma prova anterior à Gincana. Patrocinei a capa, eles vieram com oferta meio boa para se fazer. Aí eu peguei uma fotografia noturna de Blumenau. Há que tempo que eu achava lindo, quando a gente vinha pela rua Itajaí, que tinha aquelas luzes de pierinho, né? Sim, sim. Verdim, verdinho e tal. Era uma coisa simples e linda que refletia dentro do rio. Então tinha uma fotografia aquela, refletindo o rio e tal. Aí eu mandei ver assim, Blumenau, durante o dia ainda mais bela, botei a frase, sabe? E 440 é aquela capa, saiu na 4 Rodas. Bacana. A nossa cidade é linda, né? É, eu gosto, né? Eu não sou daqui, eu sou de Curitiba, eu sou paranaense que nem você, né? Eu vim para cá com 19 anos, mas aí hoje eu já sou bem mais Blumenauense do que Curitiba. Mais tempo aqui do que é. Eu também, mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. Então eu sou uma apaixonada por essa cidade, por esse povo que é acolhador. Quando eu saio de Blumenau, eu passo de gás, pare de comer. Bom, agora entramos no Brasil. Agora entramos no Brasil. É, o nosso povo é acolhedor, é empreendedor. Olha, sem palavras. É, como a pessoa é muito crítica aqui, tudo tem que ser muito bem feito, né? Muito bem feito. Porque se não for bem feito, a pessoa cai de pau em cima. E muito bonita, né? A gente vê uma festa dessa magnitude que é a Oktoberfest. E no sábado, muita gente circulando. A limpeza é uma coisa assim, não tem o que falar, né? A organização, tudo muito. E esse ano eles estão fazendo a sustentável, estão aproveitando os pratos velhos, o copo que já servido para fazer reciclagem, vão fazer material para cimento, não sei o que e tal. Que é uma coisa novidade, né? Sim. Isso é uma coisa que Blumenau foi um dos primeiros municípios a trabalhar com a reciclagem. Nós passamos agora um bom tempo sem discutir isso. E estamos voltando a trabalhar essa questão, primeiro, da redução, do reaproveitamento e agora da reciclagem, né? E a transformação do lixo, do resíduo, realmente em produto ou então até em gás, né? Em combustível, que é extremamente importante. É um investimento alto, mas é necessário. Blumenau também foi uma das primeiras cidades que teve secretaria de meio ambiente. Sim, verdade. Ela chamava-se Aema, né? Aema. Aí o Arthur Monteiro, que era um gaúcho muito gozador, que morava aqui, jornalista, disse É, enquanto as indústrias poluem, a Aema bota a cabeça debaixo do buraco. Meu Deus. A Aema. A Aema. Esconde a cabeça no buraco. Porque ela faz isso mesmo, né? A Aema esconde a cabeça. Uma visão crítica da secretaria. É porque o nosso rio aqui, enquanto ficava vermelho, enquanto ficava azul e tal, mas hoje, infelizmente... É, não, fiscalização foi, né? É necessário, né? É, sim. É porque ainda haveremos de ter, novamente, pesca do robalo aqui no nosso Rio de Janeiro, como tinha quando eu cheguei aqui. Era patrocinado pelo Prodócio, né? É, não sabia disso. Bom, o cara pegou um robalo, e o seu Guilherme, acho que era Guilherme Burr, pegou um robalo que era, acho que tinha uns 30 e poucos quilos, né? Que no Rio de Janeiro foi o campeão daquele ano, né? Era patrocinado pelo Prodócio, que não existe mais também. Também não existe mais peixe, né? Ou existe até peixe, mas não dá para comer, né? Mas o Rio está tendo vida agora, né? Nós temos a canoagem, nós temos competições e... Quem sabe, né? Daqui a pouco a gente consegue ter um campeonato de pesca esportiva, devolvendo o peixinho lá para o Rio, está tudo certo. Tem que partir mesmo para o tratamento do esgoto, né? Tem, sim, com certeza. Agora, nós estamos fazendo aqui, mas também não adianta, se não tiver aqui para cima, o Rio continua polido. Essa visão é importante. A gente vai e volta a falar de política, como é importante a visão desses que foram eleitos pela nossa região, de pensar, sim, o crescimento dos municípios, mas de forma sistêmica, regionalizada. Porque não nos adianta o município apenas desenvolver de forma sustentável, se os demais não se desenvolver, tanto economicamente como de forma sustentável. As duas coisas. Então, essa é a visão extremamente importante. E que nós temos que cobrar, com certeza, dos nossos representantes. E dessa vez, parece que a campanha do seu voto no Vale vale mais, parece que funcionou, né? Foi, foi muito bom. Se o voto no Vale... É, o voto no Vale vale mais. Exatamente. Muito importante essa consciência, né? É que o Blumenau também, sim. Blumenau, aquilo que nós estamos falando, já não é mais uma cidade germânica. Blumenau é uma cidade muito heterogênea na sua população. Então, hoje tem gente aqui de todo o Estado. Até de fora, hoje está cheio de pernambucano e cearense, né? Sim. E os que são catarinenses, quando chegam na hora de votar, acabam votando no primo, que mora lá em Chapecó, no cunhado, que é lá de Esquericiúma. E isso esvazia um pouco a nossa representatividade, o que é um problema. Também. Mas sabe o que a gente percebe? E também agora, olhando os números lá no TRE, votos em branco e nulo, para senadores e para deputados federais, teve recorde de votos brancos e nulos. As pessoas não sabiam em quem votar. Então, isso é uma preocupação também. São nossos representantes, né? Que vai trazer dinheiro para... Vai ser o braço para trazer dinheiro para cá, né? Mas eu acredito que essa campanha, ela deve continuar. Mas não só dos órgãos, né? Não só da indústria, do comércio. Cada um de nós tem que levar isso à frente. É uma cultura, né? Uma cultura que vai se criando. Não, temos que eleger gente daqui. Isso em Joinville eles têm mais. Chapecó é exemplo. É mesmo o Rio do Sul ali para cima também. Sim, eles se fecham e eles elegem gente dali. Olha, nós vamos eleger vocês. Eles se fecham em blocos. E é um exemplo para nós. E a gente acha que... O Alto Vale, né? O Alto Vale sempre tem uma série de representantes. Quatro, cinco, seis lá, sei lá. Exatamente. Para puxar recursos para o Alto Vale, né? Mas a gente está gatinhando. Estamos indo bem. Mas nós aqui também, o Alemão era assim. O Alemão era assim. Ah, se eles lá não querem mandar para nós, nós fazemos sozinho aqui. Aí nós temos aqui rede municipal de escola, hospital municipal, serviço de tratamento de água municipal. Tudo aqui é municipal. Aí o pessoal diz, ah, deixa o Alemão, deixa isso fazer sozinho, né? Lá no... Eu fui para o Nordeste e Maceió, a principal avenida de Maceió é a BR-101. Quem faz o policiamento sabe quem é a BRF. Fui a João Pessoa. Tinha lá um centro de convenções, negócio de tal, capacidade para 280 mil pessoas. Era a capacidade da população de João Pessoa. Federal. É, que interessante, né? Aí meu sogro era chefe aqui dessa Santa Tratamilágua, aqui de Bruenau, e veio um nordestino, estava conversando. Ah, nós somos companheiros, então somos funcionários públicos federais, né? Não, não, eu sou municipal. O que é municipal? Não, o senhor não. Federal. Não, eu sou municipal. Mas não pode, água é municipal, água é federal. Lá é federal. Que interessante, né? É outra cultura, né? É outra cultura. Mas nós aqui era, né? Guarda de Trânsito Municipal. Sim. E cada vez mais, porque a Constituição prevê, né? As polícias municipais, elas têm uma tendência muito grande de funcionar, porque as polícias militares, elas não têm mais esse contingente, não conseguem abraçar. A gente tem que ter a consciência que os municípios, eles estão crescendo muito em sua população. E nós precisamos manter a população segura, né? É. Mas também nós dividimos tanto o nosso território em municípios que tem municípios que não têm a condição de manter nada. É. Né? Que foi uma divisão política só para que ali a gente não ganhe eleição, então vamos dividir para poder pegar. E agora para voltar atrás não tem como, né? A não ser que apareça um ídolo aí, que nem o ídolo fez na Alemanha. O ídolo juntou lá na porra. Tem Ida-Oberstein, que é uma cidade famosa. Os pais das moças de Ida não deixavam casar com o rapaz de Oberstein e vice-versa também não. Oh, meu Deus. Né? E tem uma distância assim de uns seis quilômetros. Nossa. No Mosella tem Trarbach, Trarbach do outro lado, Baden-Baden. Baden-Baden. Eram tudo duas cidades. Aí um decreto lá, ninguém poderia dizer conta. Uniu. Mas eu acho que uma solução boa para a gente é pensar novamente como metrópole para esse crescimento regional. E aí para o desenvolvimento e a metrópole sim dar conta desse desenvolvimento de todos os municípios. pois é, e o nosso tempo esgotou, né? Já? Que conversa boa, né? Passou. Vamos te agradecer a tua participação. Agradeço. Minha conterrânea, né? É. Que virou gaúcha. A minha mãe quase que virou gaúcha. Virou 17 anos em... Não, é 17 anos em 10 anos. Dos 7 aos 17 em Pelotas. Aí meu avô voltou para o Paraná também, né? Assim, eu escapei de ser pelotense. Meu esposo é da cidade de Rio Grande. Rio Grande. Do ladinho de Pelotas. É. O Rio Grande é um porto importante. Mas então, quero te agradecer imensamente esse convite. Conversa agradável demais. Agradecer todo mundo que nos assiste. Enfim, amamos essa cidade e conversar sobre ela, conversar sobre a nossa vida aqui é sempre muito bom. Ok. Eu que te agradeço pela tua participação. Acho que foi valiosa para os nossos telespectadores, para mim também. E até o próximo domingo quando voltaremos com o Mesa de Mara aqui pela TV Galega e a imagem da cidade. Vocês viram no programa de hoje a advogada e gincaneira Marilize Schmidt-Martinez. Martinez. Até lá. Saúde. Saúde. E aí E aí E aí E aí E aí